Vamos lá, enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal retirou da pauta o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que estava marcado para amanhã. Agora, o processo só deverá voltar à pauta do colegiado em agosto, quando o tribunal retornará ao trabalho depois do recesso de julho. No pedido, a defesa do ex-presidente acusa o atual ministro Sérgio Moro de parcialidade e de agir com motivação política ao condená-lo no caso do triplex do Guarujá. No início da tarde, os advogados de Lula pediram ao Supremo que a data do julgamento seja mantida. A presidente da segunda turma, a ministra Carmen Lúcia, colocou o caso em último lugar em uma fila de 11 processos. O ministro Gilmar Mendes decidiu, então, indicar o adiamento da discussão. Segundo ele, não haveria tempo de debater o caso, uma vez que somente o seu voto tem mais de 40 páginas. E aí, Carlos Andreasa? É um recuo estratégico derivado da compreensão política sobre a complexidade do momento. É claro que é, Silvio, um habeas corpus do Lula. É um habeas corpus do ex-presidente Lula, portanto, naturalmente fulanizado. E um que tem o pedido fundamentado em suspeição do juiz Sérgio Moro, também fulanizado. No momento como esse, em que a fulanização dessa questão está no auge, sob os auspícios da divulgação a conta gotas, folhetinesca do Intercept, a Suprema Corte achou melhor, politizando o adiamento, porque o adiamento é um ato político, deixar isso para a volta do recesso judiciário, em vez de enfrentar algo que será inevitável e que a rigor tem precedência. O pedido de habeas corpus de um indivíduo que está preso e que tem mais de 70 anos, tem uma série de prerrogativas que favoreceriam o Lula. Aliás, a defesa tentou se fazer valer disso para que o julgamento acontecesse amanhã. Também tem no horizonte a pressão das redes sociais, tendo em vista as manifestações convocadas para o dia 30 de junho, próximo domingo, que tem como mote defesa da Lava Jato, defesa do Sérgio Moro e, evidentemente, mais uma vez eu falo aqui, uma disposição contra as instituições, por exemplo, no caso específico do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o Supremo acha melhor baixar a fervura, não botar lenha na fogueira, esperar essa água baixar, para quem acredita que a água baixará, esperando até a volta do recesso em agosto, Silvio Navarro, seja o que Deus quiser. Vera Magalhães, queremos ouvi-la. Silvio, eu já tinha falado aqui, já tinha adiantado essa possibilidade de adiamento agora confirmada. Essa coisa de criar o 12º item da pauta é só uma desculpa formal, porque a inversão de pauta é perfeitamente possível e comum em casos que tem réu preso. Então, a decisão do Gilmar Mendes de não levar a pauta mostra, primeiro, que ele já não tem mais tanta segurança quanto tinha na primeira semana após a divulgação das conversas do Intercept, quanto a possibilidade disso ser usado como prova e dos efeitos que uma eventual revisão da questão do Lula poderia causar no país. Então, me parece que o próprio ministro Gilmar Mendes dá um passo atrás. Eu não sei se isso tem alguma motivação no fato do decano da corte ter se sentido desconfortável de ser ele a ter de dar esse voto de Minerva e ter de eventualmente colocar o Lula na rua. Ele que já deu várias declarações, condenando o Mensalão lá atrás, depois condenando o Petrolão, ficaria sobre os seus ombros a responsabilidade por eventualmente soltar o Lula. E uma decisão que é muito controversa, porque por mais que haja elementos, e há, para se aventar a suspeição do Moro diante disso que agora se conhece, uma conversa que não está prevista na Constituição, não está prevista no Código Penal, nem no Código de Ética da Magistratura, entre eles os procuradores, isso que o Alexandre se referiu também é verdade e eu tenho dito aqui desde a primeira semana. Não há até aqui nenhum sinal de que foram plantadas provas, de que foram arrancadas à custa de coação, confissões e delações premiadas, de que documentos tenham sido adulterados para culpar esse ou aquele. Não é desta natureza a acusação que se tem. É mais de um jogo combinado entre a acusação e o juiz. E com isso eu não estou passando pano e reduzindo a necessidade disso. Nesse ponto eu divirjo da Janaína e divirjo um pouco do Alexandre, que é só isso, eu não acho só isso, eu acho isso grave. Acho grave que um juiz e os procuradores tenham desenvolvido esse tipo de relação. Eu acho que isso contamina, sim, em parte, o que se tem. Mas o Gabeira faz uma menção hoje ao fato de que isso já estava presente na defesa dogmática que o Moro fazia sobre o que ele achava que deveria ser o caminho para se combater a corrupção sistêmica no Brasil. Estava presente num artigo do Moro de 2004, a que o Gabeira faz referência no seu artigo de hoje no Globo, muito bom, por sinal, quando ele diz que deveria se chegar aos limites com os instrumentos legais e buscar o apoio da mídia e da opinião pública como únicas maneiras de se avançar no combate à corrupção. Então a coisa foi desenhada pelo Moro e pelos procuradores nestes moldes. Sempre todo mundo, e aí não sejamos hipócritas, todo mundo sempre imaginou que tinha algum nível de combinação de jogo entre a procuradoria e o juiz. E isso era possível de se depreender pelo fato de que eles escreveram livros juntos, comparando a Manopolite, a Mãos Limpas com a Lava Jato, de que eles participaram de vários seminários conjuntos, dizendo como tinha sido possível o avanço da Lava Jato. O que não se sabia era esse grau de parceria, de um dar as coordenadas e o outro repassá-las às equipes. E isso, posto à luz do dia, traz sim embaraços de ordem legal que a gente ainda não sabe como vão se descortinar daqui para frente. Eu acho que o Supremo faz mal em adiar. Eu entendo as razões políticas, eu entendo a pressão, mas eu acho que a luz do que o ordenamento jurídico manda, ele deveria analisar agora para decidir pelo sim ou pelo não, mas não ficar nesse muro e adiando uma questão que vem desde novembro do ano passado com um réu preso. Isso não é garantia do devido processo legal. O devido processo legal tem de ser garantido a todos aqueles que batem a porta da justiça. Se há um pedido de habeas corpus, não é pedido de habeas corpus, é um habeas corpus sobre a mesa de um réu preso, ele tem precedência sobre todo o resto e deveria ser analisado a tempo e hora. Eu acho que o Supremo, de novo, se acovarda, se coloca numa posição ali de olhar a situação política antes de decidir. E isso só aumenta a insegurança jurídica e a complexidade de um caso que politicamente já é muito complexo. Alexandre, sua leitura para a gente amarrar esse bloco. Eu só queria separar aqui no nosso assunto o que são os nossos comentários de natureza jurídica e de natureza política. Como eu não sou advogado, eu tenho que buscar os meus comentários jurídicos ou sobre questões jurídicas, onde eu leio. Então, eu citei a Janaína, são vários advogados que também acham que até o momento podem ter procedimentos que estão sendo revelados por essas mensagens que mostram, evidentemente, algum tipo de... Como é que essa força-tarefa funcionava e que isso poderia ter sido feito de outra forma. Isso, evidentemente, está gerando um constrangimento. Mas, das fontes jurídicas que eu tenho lido, repito, não sou advogado, eu tenho que confiar nessas fontes, eu não vi nenhum desses juristas dizendo que há elementos suficientes para rever processo. O próprio HC do Lula, que foi discutido agora, que está no STF, já tem dois votos contrários. Quer dizer, claro, não devia ter tido adiamento, essa votação deveria ir até o final, eu concordo, claro, sem dúvida, mas os dois votos já proferidos são contrários. Então, talvez seja o... Claro que é um grande mistério, porque a gente está imaginando agora que os dois próximos votos serão a favor e o ministro Celso de Mello seria, vamos dizer, o voto de Minerva, o desempate, mas estamos aqui especulando, precisamos esperar para quando for acontecer. De qualquer jeito, o que está me incomodando mais, saindo da questão meramente técnica e jurídica, é como todo esse embrólio está dando uma narrativa política que está reenergizando a militância da esquerda. Eles estão fazendo o papel deles, evidentemente, eu sei, claro, faz parte do jogo e da guerra política, mas nós temos essas mensagens reveladas do jeito que elas foram reenergizando e também, por coincidência, uma semana depois, quer dizer, ou durante, porque como essas mensagens já estão saindo há vários dias, se não me engano, duas, três semanas, junto com o lançamento daquele documentário, o Democracia em Vertigem, que também é muito pró-Dilma, também, quer dizer, está dentro aí do contexto, botando o Caetano para chorar, tem um monte de gente aí que está abraçando também a narrativa do golpe, então está tudo caminhando meio junto. Esse documentário que foi feito pela Petra Costa, que só uma curiosidade para quem não souber, é neta do Sérgio Andrade, fundador do Andrade Gutierrez. Então é muito interessante e curioso saber que esse documentário que está na Netflix, é em favor e muito favorável à tese lisérgica de que a Dilma foi vítima de um golpe, é feita pelo neto do fundador da Andrade Gutierrez, uma das grandes construtoras do país. Antes do break, tem mais uma palavrinha do Carlos André Aza. Silvio, rapaz, é que eu fico pasmo com os melindres do Supremo Tribunal Federal. A partir desse último comentário da Vera, muito preciso, o Supremo não tem nenhuma dificuldade em extrapolar os seus limites, se comportar como legislador, avançar sobre as prerrogativas do Congresso Federal. Faz isso com grande frequência e com paixão. No entanto, na hora de ser juiz, na hora de se comportar como cabe, portanto, como é a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal, tratar das questões, enfrentar um habeas corpus como esse do Lula, ou mesmo votar finalmente as ADC's que resolveriam, com efeito vinculante, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o Supremo tem melindres. O ministro Celso de Mello, decano, está lá 95 anos, tem medo de ser o voto de Minerva e de ficar marcado por ter eventualmente sido aquele que liberou o Lula. Francamente, doutor, tem grandes vantagens de ser ministro do Supremo, elas são amplamente conhecidas. Os senhores são as guardiões da Constituição. Tem que enfrentar as questões jurídicas. Está na ordem do dia. Não é pró-Lula, contra-Lula, assim ou assado, é em relação ao Brasil. Precisa se libertar dessa fulanização. Enfrentem os problemas. Beijo. Beijo.